Vamos conferir como foi o primeiro dia do Festival Cajuína, um evento que valoriza a gastronomia do caju e suas potencialidades. Eu já tô de olho. Cajuína, docinho, bolo. Eu vou sonhando e você vai mostrando. Hum, que festival. Uma delícia. A cajuína é considerada patrimônio cultural do estado do Piauí e símbolo cultural da cidade de Teresina. Uma bebida que é uma delícia de sabor e rica em vitaminas. O produto, muito apreciado e fabricado no nosso estado, é inspiração para um festival que acontece há sete anos na cidade. Nesta edição de 2024, foca na informação e traz palestras e cursos para pequenos e médio produtores. Pequeno produtor, o melhor que tem de palestra no Brasil, tô aqui. Essa parte de aproveitamento do... Formou 18 oficinas de culinária, industrialização do caju, o Fórum Nacional da Cajuína, que é discussões para quem pega no produtor, ver o que é que melhorou na vida deles, o que é que podemos fazer para melhorar na vida deles. E essa cadeia do aproveitamento do caju que tem que ser feito e que tem que ser aproveitado. Da alimentação, da industrialização, a gente tem que fortalecer a cadeia da caju cultura do estado. A abertura do festival aconteceu na manhã desta quinta-feira, com uma grande programação. As engenheiras agrônomas do Rio Grande do Norte, Patrícia Siqueira e Najara Mello, trouxeram as experiências e foram as palestrantes do dia. Na palestra, a gente veio mais focada para falar sobre produção propriamente dita. Eu, mais especificamente, eu, na minha palestra, levei como assunto principal o manejo de adubação, né, tanto foliar quanto do solo. Foi isso o meu principal foco na palestra. Então, eu vim falar um pouco sobre os desafios que nós produtores enfrentamos com a caju cultura e partilhar um pouco sobre a nossa experiência que a gente passou em 2014, 2015, que a gente perdeu uma área de produção. A gente teve que recomeçar e mudar totalmente o manejo. A cadeia produtiva do caju é rica, gerando emprego e renda. Nos estandes do festival, além da cajuína, outros produtos provenientes da fruta, como castanhas, doces, cachaças... Quem acompanha o Bom Dia News sabe que a gente já mostrou no programa essa delícia bem aqui, ó. Que é esse sorvete artesanal de cajuína, feito pela dona Neura. E ela não podia deixar de participar aqui desse festival da cajuína. O que a senhora achou do festival e como é que as pessoas estão reagindo a essa delícia aqui de sorvete de cajuína? Olha, com relação, as pessoas se surpreendem quando eu falo que é um sorvete de cajuína, né, não imaginam. Então, quando eles experimentam, vê como é refrescante a cajuína e o mais importante que ele é sem leite. A minha proposta é trazer algo nosso, né, sorvete sem leite. E com isso, a cajuína veio pra acalentar esse sonho, o desejo das pessoas que gostam de cajuína. Tomar um sorvete de cajuína. Pois é, e ela falando aqui que já tá acabando, né? E eu, felizmente, eu já tô com o meu aqui e vou provar. Ó, o saborzinho de caju. É isso que eu fui buscar, né? Tive um trabalho pra fazer, porque realmente eu tinha que fazer uma redução desse sorvete de cajuína, porque a cajuína em si, ela não ia dar esse sabor. Então, eu tive todo o trabalho pra fazer esse sorvete de cajuína. O sétimo festival da cajuína segue até sábado, no Riverside Shopping. No primeiro dia do evento, para celebrar os 10 anos que a cajuína foi reconhecida como patrimônio cultural brasileiro, foi entregue a medalha do mérito cajuína a produtores e gestores ligado ao segmento. Nossa, que lindo, né, gente? Tá todo mundo convidado pra comparecer ao Riverside e não deixar de conferir. Vai até domingo, né, Lorena? Até sábado. Até sábado. Ah, tá certo. Vai até amanhã, sábado, tá? E você não pode perder.